Olá meus amores, este vídeo é um pouco estranho por assim dizer, porque vocês estão a ver eu tenho mesmo muitas 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 sardas, não é? Mas como viram pelo título eu ensino a fazer mais sarda além daquilo que eu já tenho. Então eu começo agora por aplicar uma base em todo o meu rosto, bem com a esponjinha, esfumo ali algumas partes para não ficar com os riscos do pincel. Esta maquiagem eu confesso que trabalhei um bocado mais daquilo que eu faço do dia a dia a pele, então passo ali também para o pescoço, dou ali um tratamento, pego agora o corretivo, eu adoro esse corretivo gente, eu puxo apenas R$ 2,49 e vende-se na Clarel. Adoro este efeito branquinho, gosto imenso, ali deixei digamos um risco ali ao pé do olho, mas já já vai ficar tudo perfeito. Faço aqui no queixo, no meio do lábio, dou uma esfumadinha com a esponjinha, com a esponjinha, adoro ver a esponja de luz e como disse, eu trabalhei mesmo muito, muito, muito bem a pele, pelo menos na minha opinião, não é? Ou seja, fiz mais daquilo do que costumo fazer. Agora pego este pó para selar aquela zona ali do nosso, das nossas olheiras, ficou ali bem marcado, não se preocupe que já já vai ter solução. Fela com o pó, esse pó ele é translúcido, agora claro né, a gente tem que dar uma emagrecida. Então, como viram, apliquei ali o nosso emagrecimento, que é o nosso querido contorno, não é? E o segredo, gente, vocês viram com a esponjinha, o segredo é mesmo esfumar, esfumar, esfumar. Agora aplico um gloss da Avon, assim, numa cor meio acastanhada, porque eu queria que esta maquiagem fosse um bocadinho mais neutra, ou seja, nada gerado. Venho agora com este iluminador da Boticário, dou ali um toquezinho, ele tem assim uma pegada mais dourada. Gente, eu por normal nunca utilizo o iluminador, não sei porque que neste vídeo eu apliquei. Ah, estava numa mesmo de, vamos lá fazer todos os passinhos, não é? Aplico aqui um cílio, ai, um cílio, uma máscara de cílios, que deixa-me com cílios quase como cílios falsos. Pego um desses grampos de cabelo e começo agora a criar as minhas sardas falsas. Vocês não estão a acreditar nisto. As sardas vão simplesmente surgindo. Vamos batendo com o dedo para acontecer mais real. E é aquilo, né? A pessoa é mesmo palhaça. Ela já tem mil sardas e ainda faz um vídeo ensinando a fazer sardas. Claro que sim! Mas confesso que este tipo de sardas que eu criei aqui por cima desta pele trabalhada, confesso que eu gostei bastante. Porque só me faltava ser ruiva. Senti-me como aquelas ruivinhas que tem aquelas sardas ali na zona do nariz e das bochechinhas. Então, eu gostei bastante. Como vocês sabem, eu tenho sardas na face toda, pelo amor de Deus, não é? Mas aqui, só nesta zona, eu achei muito engraçado. Então, agora, todo o procedimento, tanto de um lado quanto do outro, é com o pintão mais fino ou com o gramo de cabelo, vamos aplicando, aplicando, pequenas batidinhas e vamos assim fazendo as sardas. Ai, ela está tão cutie cutie! Mas, gente, meu sonho era ter a cara tipo lisinha e vocês viram, eu tenho mesmo muita sardas. Então, continuamos outra vez batendo, batendo, esfumando. Eu uso mesmo o dedo, faço aqui na zona do nariz, para não parecer tão fake, não é? Um bocadinho por todo o rosto, um pouco mais suave. E mais uma vez, esfumar, 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 bater até dar aquele look natural. E eu estou a narrar o vídeo nesse exato momento e eu acho que está mesmo muito natural. Temos aqui o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E esta sou eu com o sardas falsas. Tchau! Até a próxima! Beijinhos!